Oi, eu sou a Kitty Kelly e eu vou te ensinar a desenhar. Então pra começar eu vou desenhar um retângulo que vai ser o limite do nosso desenho, o tamanho que eu quero que ele fique. Imagina que o nosso avatar do XDRP é um bonequinho, então essa vai ser a caixa que vai caber ele certinho, não pode ficar nem grande nem pequeno demais. Aí a gente divide ele no meio com uma linha em pé e outra linha deitada e vamos desenhar agora o avatar. Se você não sabe desenhar esse avatar, eu vou ensinar rapidinho, mas tem um vídeo aqui em cima, clicando nesse card, que você vai aprender a desenhar passo a passo esse avatar. É um avatar muito parecido com o do PK-XD, então eu tenho certeza que você vai conseguir. Aí eu vou fazer então a cabeça, fiz essa elipse que é uma bolinha achatada para fazer o corpo. E também vamos fazer a parte de baixo um pouco mais fina, vocês conseguem perceber? Então em cima fica um pouco mais largo. As perninhas a gente vai usar retângulos e na hora que chega no joelho eu faço mais uma elipse para fazer a articulação e continuamos com a parte de baixo também com o retângulo. Aí eu fiz uma elipse para o pezinho e a gente liga ele como se fosse um L de costas lá na perna e do outro lado vamos fazer outra elipse e um L normal agora, tá vendo? Beleza, já terminamos essa parte e o braço é bem parecido. Vou fazer o pescocinho e aí eu vou fazer duas bolinhas que serão a articulação do ombro e repete igual da perna. Vamos fazer os braços com duas partes dividindo pelo cotovelo que é uma elipse e uma elipse pequenininha e uma grande para fazer a mãozinha. Então a elipse pequena é o dedão e a grande é a mãozinha inteira. Desenhando esse avatar você já consegue fazer o seu avatar do XDRP com as suas roupinhas, seu rostinho, seu cabelo, do jeito que você usa. Então olha só, a partir de agora você vai começar a colocar as suas características e eu vou fazer com as minhas. Se você quiser pode me desenhar também, só que depois me manda lá no insta kit, arroba kit kelly oficial que eu vou adorar ver o seu desenho do meu avatar. Então eu uso um tênis que ele parece um converse, né? Que ele tem uma sola mais grossinha e também a parte da frente dele é bem marcadinha. Aí eu já marquei aqui, se você também usa esse tênis você já vai aprender a desenhar. E a calça de shopping, né? Então eu fiz uma elipse na parte de baixo que é para fazer a parte de baixo da calça bem aberta, né? Então eu fiz uma elipse bem grande, maior do que a linha da perna e começa lá na cintura e vai puxando, abrindo até chegar nessa elipse. E olha como já ficou legal. Aí a gente vai marcar só a parte de baixo da elipse, que passa um pouquinho em cima do tênis, não tem problema. Tem mais uma elipse fininha lá na cintura, para a gente fazer a parte da cintura mesmo, né? Da onde começa a calça e aí ela volta para dentro do corpo assim. Então a cintura é um pouquinho mais larga também. Vamos fazer esse retângulo aqui com duas linhas, mais um quadradinho para fazer a fivela do cinto. E tem um coraçãozinho, que você pode fazer com duas bolinhas e uma letrinha V. Prontinho. Ah, agora vamos fazer os detalhes de bolsos e vamos para a blusa. A blusa que eu escolhi para usar no XDRP é uma blusa bem fácil de desenhar e ela tem as minhas cores favoritas. Então ela é uma blusa de manga comprida, tem duas... tem uma listra, né? Uma em cada braço e tem mais três listras na parte da frente dela. Aí eu vou fazer uma letrinha U, assim, para fazer a gola. E vamos repetir igual do outro lado. Então a gente vai contornar só o bracinho, porque como é uma blusa que ela fica justinha no braço, eu não preciso desenhar nada mais. Se você usa uma blusa que é mais agasalho, você faz um pouco mais grossinha. Por exemplo, nesse card que está aqui em cima, que eu já ensinei a desenhar um avatar do XDRP. E você pode ver mais ou menos como que eu fiz nesse vídeo. Ah, agora que já fiz as três listras do mês, vamos para a parte do rostinho. Então eu fiz uma elipse com um triângulozinho em cima para fazer o nariz. E na parte de colorir eu vou ensinar como fazer esse nariz bem legal igual no XDRP. Eu uso um rostinho que está com a linguinha assim para fora, mostrando a linguinha. E é claro, aquele óculos de gatinho que eu achei maravilhindo. Então eu vou fazer aqui as bolinhas bem grandonas. E vou fazer também essa bolinha maior para dar o limite do meu cabelo. Porque ele é maior do que a minha cabeça. Eu não posso fazer o cabelo colado na linha da cabeça. Porque senão vai parecer que ele está só desenhado. Não tem volume, né? E o cabelo tem volume. Por exemplo, do lado que o meu cabelo é careca, é raspadinho. Eu não precisei fazer maior. Porque é como se o cabelo estivesse bem baixinho. Realmente grudadinho na cabeça. Agora onde tem volume a gente faz maior, tá vendo? Fiz um movimento ondulado. E na hora de colorir, vou colocar essas mechas aqui que estou desenhando de um jeito muito legal. Tenho certeza que vocês vão amar. Agora eu vou colocar mais detalhes nos óculos, né? Fazer a grossurinha para fazer a armação. E tem essa orelhinha de gatinho que a gente vai fazer com o contorno por dentro. O outro lado não aparece porque o cabelo está tampando. Mas também tem os bigodinhos do gatinho. Que a gente faz três bigodinhos de cada lado e o outro também não aparece. Prontinho, já terminei meu avatar. Já terminou o seu? Não esquece de agora passar a caneta para a gente poder depois apagar esse esboço e colorir. Porque se a gente for colorir por cima desse esboço que a gente fez, vai borrar tudo. Então a gente passa a caneta só nas linhas que existem. Aquelas linhas que a gente fez só para marcar o nosso desenho, a gente não precisa contornar elas, né? E enquanto a caneta seca para a gente poder apagar, vou te pedir um favorzinho. Que você se inscreva e seja um skit, ative as notificações e deixe o like, kit. Gostou do meu conteúdo e quer apoiar o canal? Deixe um comentário destacado no Valeu Demais. Vamos continuar? Ah, agora sim eu posso apagar sem medo de borrar a caneta e vamos colorir. Então eu comecei aqui com o meu tênis vermelho e a calça eu vou usar dois tons de cinza. Então eu comecei com esse cinza bem azulado. Se você não tem essa cor de jeans, você pode usar só o cinza normal com um pouquinho de azul por cima. Eu passei até um outro cinza por cima para dar um pouco mais de volume, um pouco mais de sombra. Eu achei esse efeito super legal. E você? Ah, agora eu vou fazer as listras da minha camiseta que é roxo, rosa e amarelo. E do lado aqui ele tem a manga roxinha e a parte de cima amarela. Minhas cores favoritas! Por isso que eu amei essa camiseta, né gente? Ah, e eu deixei uma listrinha branca ali no meio. Vou fazer aqui o coraçãozinho de cinza. Fiz a fivela de prata e o cintinho de preto. Usei um pouco de prata para fazer um pouco de sombra na parte branca da camiseta também. Olha o narizinho. A parte da elipse eu fiz mais escura e um contorno só de um lado. Só do lado que está na esquerda que vocês conseguem enxergar. E aí ficou parecendo com esse degradezinho que eu fiz que ele tem um volume muito legal, né? Ah, agora vamos fazer o cabelo que é super legal. Eu amo roxo, por isso que eu escolhi o cabelo roxo. E aí eu vou fazer primeiro com o roxo escuro essa marcação das mechas, né? E eu vou fazendo um degradezinho em volta desse roxo escuro que eu já fiz, para não ficar só uma linha, né? Então essa linha que eu comecei escura, eu faço um degradê até ela misturar com o roxo um pouco mais claro. E eu usei até um pouquinho de rosa para dar mais luz. E se você ainda não me adicionou no XDRP, o meu nome é Kit Kelly, hashtag 000 e igual no PKXD. Terminamos o nosso avatar do... Calma aí. Eita, falha técnica, gente. Vamos começar de novo, não deu certo. Terminamos o nosso avatar do XDRP. E olha como ficou lindo. Na verdade eu fiz o meu avatar e eu tenho certeza que vocês também vão conseguir fazer o de vocês. E façam o meu também que eu quero muito ver como vai ficar. E depois me manda lá no InstaKit que eu quero ver os desenhos de vocês. E o que mais vocês querem desenhar do XDRP? Não esqueçam então de comentar para eu saber e trazer mais vídeos. E aí, você está gostando desse novo jogo? O que você quer aprender? Comenta, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!